O Samuel reside no povoado São Raimundo, é um povoado aqui da cidade de Pedreiras que fica às margens da MA381 E ele disse que veio aqui na delegacia porque foi denunciado por uma mulher Segundo ele, a mulher compareceu aqui na polícia civil e disse que o Samuel estava ali ameaçando Foi isso mesmo Samuel que aconteceu? Apenas assim, eu estava lá no bar, não tem bebendo, aí onde ela está, eu não encosto, né? Porque ela não gosta de mim nem do meu primo, sabe? Aí é uma coisa que eu não devo, né? Eu vim aqui esclarecer, né? Você não sabe? Você estava ali no Pelapato? Isso, estava no bar da Lúcia lá, tomando umas lá, né? Aí ela estava no outro bar próximo, aí onde ela está, eu não... Ela já separou do seu primo? Já, estão separados já. Aí eu vim aqui esclarecer, né? A doutora Silvana mandou um relato aí pra mim, eu tenho que ir Tem um ditado que diz que quem não deve não teme Não teme, e por isso estou aqui, né? Você tem alguma coisa contra ela? Não, não tenho nada contra ela Estava bebendo tranquilo? Estava bebendo tranquilo lá, a moça estava lá do bar de prova, que não andava armado Não andava armado, né? Aí vim aqui pra esclarecer, né? E você acha que por que ela fez isso? Lhe acusar sem você ter feito nada? É porque tem um ex-namorado dela, um namorado dela agora, né? Que ele não gosta de mim, aí onde ele está, aí quando me vê, né? Aí acho que ela pra defender, né? Aí veio me acusar, né? De uma coisa que eu não devo, né? E estou aqui pra... E seu primo também? O que é que ele diz disso tudo? Meu primo está aí também, que ele foi chamado também, né? Sabe? Aí estou aqui... Ela acusou os dois? Foi Aí estou aqui a dispor da justiça, né? O que é que você quer que a justiça faça sobre essas acusações que ela fez a você? É que vem aí, né? Que eu não devo, né? Que sou um rapaz trabalhador, sou um lavador, não tenho ficha na polícia, trabalho todo dia É muito conhecido no São Raimundo? Conhecido, onde eu chego o pessoal, ó o cumpade ali, ó o Samuel por ali Estou com 33 anos, nunca fui preso, graças a Deus, não uso droga, não ando armado Aí por isso eu estou aqui, né? Pra esclarecer, né? E como foi que começou essa desavença do atual namorado dela com vocês, com você e o seu primo? É porque assim, meu primo conviveu com ela uns quatro meses, sabe? Aí morou lá perto de casa, no São Raimundo Aí separa, volta, separa e volta, né? Aí por causa disso, aí esse cara já era o atual namorado dela, sem ser meu primo, não sabe? Aí ele anda passinho pra baixo, mas ela bebendo, né? Você quer que termine em paz, né? Termine em paz, né? Que ela... Onde ela estiver eu não posso, né? Que eu nunca comparei onde ela está, eu não posso estar também, né? Que eu não gosto dela, ela não gosta de mim, né? Mas se você estiver no lugar também e ela aparecer, eu acho que você também não quer ser incomodado Não quero ser incomodado